Oi, eu aqui é a Maíra e não, você não deu errado, sim, eu vou fazer um unboxing na caixa de maio do Turista Literário. Eu sei que já não deve ser uma surpresa pra ninguém que veio aqui nessa malinha, que já teve muito unboxing, enfim, mas como muitas pessoas me perguntaram se eu não ia fazer e que gostavam especificamente do meu unboxing, não sei porquê, eu resolvi então fazer, mesmo que atrasado, vou fazer, o último que eu tinha feito foi de abril, então eu vou fazer aí, sei lá, uma vez por semana, um unboxing até eu chegar agora certinho em outubro, tá bom? Então eu vou ver se eu consigo aí todo domingo colocar um unboxing do turista aí, então vai maio, junho, julho, agosto, setembro, até chegar em outubro. Combinado? Então tá bom. Então tá bom. O nosso destino do mês é Shaker Heights, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Aqui temos o nosso carimbinho, carimbando, é que foi quando a gente completou o nosso segundo passaporte, a gente só ficou muito atrasada, né? Vou deixar aqui e colocar a pelídeo pra tocar. Já fiz caca. Nossa tag, então, vamos ver aqui o item de cheirar e de tocar, é massa de cookies da senhora Richardson, sabonete cremoso. Tá aqui. Tcharam! É uma massinha de cookies, mas não coma, porque isso aqui é feito pra você, é um sabonete, tá? Pra você esfoliar a sua pele. Isso por quê? A personagem, ela fala que a mãe aí dessa família perfeita sempre fazia cookies. Então a gente resolveu colocar aí uma massa de cookies, só que não é pra comer. A gente tá brincando aí com o sentido de vocês, vocês vão achar que é de comer, mas não é de cheirar. Mas tudo bem. Hum, e o cheirinho bem gostosinho. O próximo item é um item de tocar também, que se chama presente para Pearl, caderneta. Tá aqui. Pearl é uma das personagens principais da história. E ela ganha uma caderneta com uma capinha preta, assim, como se fosse um moleskinizinho, pra ela fazer anotações. A gente botou também uma citação aqui do livro, que fala Às vezes é preciso queimar tudo e recomeçar. O solo fica mais rico e as coisas novas podem crescer. Também já tem o nome do livro, que eu vou falar só no final. Enfim, é uma cadernetinha aqui em colástico pra vocês usarem e anotarem. É uma atualização do item da história. O nosso próximo item é a playlist. Aí o próximo é o de ver, que é o livro. Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Eu li esse livro. Tem resenha aqui no canal sobre esse livro. E esse livro é incrível. Ele fala sobre relações familiares, não tradicionais. Ele fala de questões raciais também, de forma muito interessante. E a escrita dela é muito envolvente, porque ela faz, nessa cidadezinha aqui de Shaker Rides, o microcosmos do mundo, assim. Muito bacana, eu espero que vocês gostem. E por último, temos o nosso souvenir do mês, que é um porta-retrato. Tem também marcador aqui do livro e do outro livro dela, da Celeste Ng, que é o Tudo Que Nunca Contei. Esse porta-retrato você... é só encaixar aqui o pezinho aqui atrás. Também tem a citação do livro, que é fotos evocavam sentimentos que não conseguia colocar em palavras. Então pra você botar suas fotos inesquecíveis com sentimentos que, às vezes, você não consegue simplesmente descrever em palavras. A gente usou também a ilustração desse bairro aí, né, dessa cidade de Shaker Rides. Você vai encontrar aqui algumas coisas da história, que eu não vou falar. E a gente quis colocar esse pôr do sol aí, que parece quase como se o céu estivesse pegando fogo, pra conversar bastante com essa história. Pronto. Fiquei encaixadinho, aí ele fica assim. E bom, gente, é isso. Esse foi o nosso unboxing atrasadíssimo de maio. Essa malinha ainda tá disponível, caso vocês queiram comprar, vou deixar o link aqui embaixo. E eu espero muito que vocês curtam essa viagem, porque esse livro é muito especial e a gente tentou aí ampliar o sentido de vocês pra que ela se tornasse inesquecível. E bom, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.